Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam muito bem de saúde, que vocês ainda estejam seguindo aquelas reguinhas básicas que vocês já conhecem, já sabem muito bem que você tem que lavar bem as mãos, utilizar o álcool gel para higienizar não só suas mãos, mas também todos aqueles materiais, objetos que entram dentro da sua casa e você tem que utilizar a máscara de proteção e utilizar da maneira correta, cobrindo o nariz e boca, certo? Meus amigos e minhas amigas, nos QR Codes ao lado você acompanha a gente nas redes sociais, tanto o Facebook quanto o Instagram da aba, então vai lá e segue a gente. E nesse número de WhatsApp aqui, você envia o seu produto audiovisual, você envia aquele trabalhinho que você desenvolveu durante as minhas videoaulas, então tem a treine do TikTok, tem a recriação da foto antiga, tem o efeito clone, tem também a animação, o stop motion, né? Então todos esses trabalhinhos que eu fiz, eu apresentei em videoaula, você desenvolve e envia nesse WhatsApp. Tem também aquele vídeo que vai para a mostra virtual, apesar de termos já passado datas de entrega, você pode desenvolver, você deve desenvolver este trabalhinho, este produto e enviar para a gente aqui, ok? O envio desses seus trabalhos, por mais que tenha passado data de entrega, por mais, por exemplo, que a treine do TikTok eu fiz há meses atrás, você pode, você deve fazer e enviar para a gente. Assim a gente vê o desenvolvimento que você está tendo nessas aulas, né? Nesse tipo de conhecimento. A gente vai conseguir ver se você entendeu toda a estrutura, todos os detalhes, a edição, formas de captar, características de enquadramento. Então faça e mande para a gente nesse WhatsApp, ok? Meus amigos e minhas amigas, durante todo esse processo de aulas de áudio e vídeo, né? De audiovisual para vocês, eu já abordei sobre uma coisinha chamada transição. Mas eu queria abordar novamente para discutir um pouco sobre este artifício tão importante dentro do produto audiovisual, tanto de áudio quanto de vídeo. Em áudio, você já está acostumado, você já entendeu que quando você vai tirar uma trilha sonora, você deve fazer aquele fade, não é mesmo? Você não interrompe um áudio, uma trilha do nada. Você faz o fade, assim para começar. Por exemplo, nessa minha trilha de fundo, se ela fosse terminar, eu não ia interromper do nada assim. Ficaria estranho. Por mais que ela está apenas fazendo aquele acompanhamento do meu vídeo, né? Está lá baixinha, apenas dando mais cor, mais brilho a esse vídeo. Se ela acabar do nada, você vai reparar. Então, quando a gente põe um fade, essa trilha vai morrer aos poucos e acaba ficando mais imperceptível de que ela for embora. Se eu fosse trocar a trilha, fosse sair dessa para uma outra, da mesma maneira. sairia uma em fade e entraria outra em fade. Não do nada, não de repente, não bruscamente. Então, a transição no áudio, você já está acostumado que você deve fazer esse fade, né? E essa saída. Assim como a mixagem. Quando você mixa, né? Quando você cruza esses fades, quando você sai de uma trilha e entra na outra ao mesmo tempo, né? O crossfade, né? Aquela suavização cruzada também é uma transição, ok? É claro que você pode ter transições de áudio, né? Que efeitos que vão fazer parte de uma transição de uma cena para outra. Então, às vezes, você utiliza um tipo de áudio para fazer uma transição. Mas, via de regra, a transição do áudio vai se dar através do fade. Já no vídeo, não. No vídeo, isso dá de N formas, não é mesmo? No vídeo, isso acontece de N formas. Você tem vários tipos de transição. E se você for olhar naquele banco de presets, de pré-definições de transição, você vai ver uma infinidade de maneiras de transitar entre um vídeo e outro, entre uma cena e outra, e entre elementos e outros. Por exemplo, quando eu mostro os QR Codes aqui ao lado e o número de WhatsApp, eu não deixo isso sem transição, né? E não entra seco. Não entra do nada. Porque isso acaba machucando, entre aspas, os nossos olhos. Então, eu coloco uma transição em fade para que entre essa informação e também, quando sai essa informação, saia de maneira suave, para não agredir os nossos olhos. Porém, o corte seco é uma forma de transição. É uma forma de transição mais usada, porque, por exemplo, se você tem um diálogo entre uma pessoa e outra, você não vai ficar transitando, né? Entre essa imagem de cena da conversa, do diálogo. Sempre vai ser o corte seco. Eu estou falando aqui, a câmera está me filmando. Quando a segunda pessoa vai responder, essa câmera, esse corte, vai para outra pessoa e ela responde. Então, em diálogos, você tem o corte. Então, em diálogos, você tem o corte seco. E também você vai ter o corte seco, você não vai ter uma transição, essa transição vai ser o corte seco entre mais de uma câmera. Então, por exemplo, câmera 1 está aqui, câmera 2, corte seco. Câmera 1, corte seco. Câmera 2, corte seco. Então, eu não vou fazer a transição. Essa transição entre câmeras ficaria estranho. Olha só. Saindo da câmera 1 para a câmera 2 em transição. Fica estranho, porque é a mesma cena. Eu não mudei a cena. Então, não tem por que eu transitar de maneira suave. Mas, se você tem todas essas infinidades de transição, nessa parte de presets, de pré-definições no seu editor de vídeo, isso também não significa que você tem que usar todas elas em um único vídeo. Veja, se você vai ter um pouco tempo, por exemplo, imagens fixas. Quando você vai trabalhar em imagem fixa, uma transição de imagem de fotos, por exemplo, curtas, por exemplo, uma sequência de 5 imagens, eu posso utilizar apenas uma transição. Se eu for fazer uma retrospectiva de várias imagens, onde vai ter mais de 100 imagens fixas, aí eu alterno essas transições exatamente para trazer mais movimento àquele vídeo, para chamar a atenção de novo do público. Imagina só, 100 imagens mudando de uma para outra apenas com fade. Isso vai ficar desinteressante para o público. Chega uma hora, por mais interessante, por mais interessado que você esteja naquela imagem que está sendo mostrada, depois de um tempo, essa transição vai ficar parada, monótona, vai ser um vídeo monótono. Então, em uma retrospectiva, que nós temos várias imagens, muitas e mais, e um tempo longo até de exibição disso, você adiciona mais de um tipo de transição. Você faz transições diferentes, transições de movimento 3D, onde sai de um lado e vem pelo outro, onde acontece o fade, onde sai de cima, sai de baixo, onde se afasta, onde vem. Então, você tem vários tipos e aí você pode utilizar mais de um tipo de transição exatamente para trazer de volta aquele interesse do público. Quando você tem esse movimento, vai acabar chamando a atenção para isso. Mas, em vídeos curtos, você não utiliza. E, assim, você tem que perceber qual tipo de utilização daquela transição você vai utilizar. Por exemplo, essa transição de página aqui não vai ser interessante para esse meu vídeo que eu estou fazendo agora. Não tem motivo para ser uma página, para ser a virada de uma página. Agora, se eu estivesse com a imagem de um quadrinho, né, de uma revista, de um livro, e meu vídeo estivesse nessa parte desse livro, aí sim seria interessante eu mudar, se você precisasse mudar essa cena, mudar, ter uma transição, ficaria interessante utilizar essa transição de página virando. Então, se não fosse por esse assunto, não tem o porquê eu utilizar certa transição como essa de virar a página. Não estou com a arte de um álbum ali para fazer isso. Se tivesse, ok. Se não, não. Vamos apenas utilizar essas transições mais cleans. Existem transições, por exemplo, quando vai acabar o meu vídeo, eu coloco uma transição em preto. Existem essas mesclagens, né, esse fade, essa fusão entre imagens que eu geralmente coloco para adicionar uma imagem ou outra, ou quando existe o conserto de um erro. Então, por exemplo, se eu errei nessa parte, eu precisei pausar o meu vídeo ou cortar ele para continuar depois, eu coloco uma transição em fade porque eu estou saindo de uma parte para outra, né. É diferente essa parte, apesar de ser o mesmo cenário, mesmo enquadramento, essa situação que eu estou falando já é outra. Então, eu coloco essa transição. Eu não tento esconder ela. Eu deixo bem claro ali que houve essa transição, mas que já é uma sequência. Esquece aquilo que foi, continua a partir daqui. Mas, quando eu vou terminar o meu vídeo, eu faço essa transição em preto, que no Adobe Premiere a gente chama de Dissolve to Black, né, dissolver para preto. E você vai ter essas transições em outros aplicativos, outros softwares também, com outro nome, é claro. Mas, geralmente, é o Fade to Black. Por quê? Vai acabar. Então, isso vai acabar para o preto. Existe o contrário, que é o Fade to White, né, o dissolver para branco. Eu não vou utilizar o dissolver para branco, por exemplo, porque quando o vídeo termina, ele acaba e tudo fica preto, né, desliga, certo? Então, não tem por que eu fazer jogar isso para o branco para acabar. Agora, se eu fosse fazer uma transição, por exemplo, entre uma paisagem e outra da minha janela, onde o céu é claro, pode ser interessante eu utilizar esse Fade to White, né, essa dissolver em branco, porque está indo para a luz, né, aquela coisa do dia, da claridade do dia. Então, eu utilizaria um Deep to White, um Fade to White. Então, é preciso saber o que utilizar, para que utilizar, que momento você pode utilizar um dissolver em preto, um dissolver em branco, um fade entre imagens, um corte seco ou uma transição mais trabalhada, como virar de página, uma transição em zoom. Então, por exemplo, naquele vídeo que eu fiz modelo da minha visão da janela, essa troca, essa transição entre uma imagem da janela e outra, eu coloquei como se fosse um zoomzinho, né, um zoom entre essas imagens, né, porque tem essa coisa de... Houve um tempo em que a minha janela se abria para o chalé. Houve um tempo em que minha janela se abria para um terreiro, onde uma vasta mangueira alargava sua copa redonda. Houve um tempo em que a minha janela se abria sobre uma cidade que parecia feita de giz. Mas, quando falo dessas pequenas felicidades certas, que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem, outros que só existem diante das minhas janelas, e outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim. Que ficou interessante, mas eu utilizei essa mesma transição para todas as trocas de cena da janela. Foram quatro, então eu utilizei essa mesma transição entre as quatro. Eu não ia utilizar uma transição desse tipo de uma, depois para outra imagem, outra transição, outra transição, outra transição. Não, a gente mantém um padrão. Apenas se isso fosse se estender, se isso fosse se estender como uma retrospectiva, daquelas que você tem para a festa de 15 anos, festa de bodas, de casamento, você tem aquela retrospectiva dos noivos, da pessoa que está fazendo aniversário, ou mesmo de instituições, do ano de uma empresa, como a gente fez para o ano de 2020 da aba, que você acompanha o nosso canal, essa retrospectiva acaba tendo transições diferentes para trazer de novo essa atenção do público. Ok? E, quando você transita, você diz algo, você quer dizer algo, você quer mostrar para o público algo. Então, saiba exatamente o que você quer fazer entre essas transições. Ok? Então, novamente, utilizando a transição para entrar essa arte, o WhatsApp aqui ao lado, você envia o seu trabalho audiovisual. Não esqueça de fazer e mandar o seu trabalhinho. Ok? E, nesse WhatsApp também, se você tiver alguma dúvida, você pode enviar que eles encaminham para mim. Certo? E, nas segundas-feiras, às 11h30 da manhã e às 17h, acontece a roda de conversa do audiovisual. A oportunidade que você tem de conversar comigo e seus demais colegas de fora ao vivo. E, nessas rodas de conversa, você pode tirar a sua dúvida, você pode dar e fazer algum pedido de assunto que você queira que eu trate aqui nas videoaulas. E eu trago sempre curiosidades do mundo audiovisual para você, seja de aplicativos, software, curiosidades em canais do YouTube. Estamos desvendando efeitos especiais do cinema, né? Como certas cenas foram feitas utilizando efeitos especiais, como o chroma key, como apenas um corte, inserção de imagens. Então, vai lá, 11h30 da manhã e 17h, nas segundas-feiras, a nossa roda de conversa. Eu espero você lá. Um grande abraço, continua se cuidando e tchau!